A polícia civil apreendeu cerca de 150 quilos de uma substância que é usada, gente, pra poder fracionar, pra misturar ali no meio das drogas. Esse material ali foi localizado no bairro Ipiranga, aqui em Juiz de Fora, e a polícia ainda apreendeu 10 frascos de lança-perfume e uma porção grande de cocaína em pó, além de uma pedra, né, bruta ali de cocaína. E o que chama a atenção é o frasco que lança, o frasco, né, que o lança-perfume era vendido. E tem um vídeo aí, cadê o vídeo desse? Vamos ver esse aí, esse frasco. Olha só, você tá vendo essas luzes aí? Sabe de onde que são essas luzes? É do frasco que o lança-perfume, que é uma droga, né, ilícita, tava sendo comercializado. Já chegava assim, todo trabalhado no strumble pro uso da galera, você tá vendo, né, o pessoal já achava, tava tendo barato já do lança-perfume, era a luz que ele já ia ali pra poder já adiantar a festa, já adiantar a parra, só sei que nessa parra aí se deu mal essa galera, a polícia conseguiu chegar. Olha só, gente, esse pessoal, a tecnologia, esse pessoal incrementando o tráfico de droga, vai embelezando a parada pra parecer que é de boa, né, ah, é festa, é legal, né, sensação, dá barato. Esse barato aí que você tá vendo nesses frascos de lança-perfume, todos trabalhados no strumble, é um barato que sai caro. Paga com a liberdade e muitas vezes paga com a vida. Tá falando dos suspeitos que falam. Olha a quantidade, gente. Olha esses sacos aí cheios de material que era usado pra poder misturar na droga. Olha a quantidade de dinheiro. Tudo trocadinho, tá vendo? Várias notas de dois reais ali, tudo trocadinho, muito dinheiro apreendido pela polícia civil nessa operação no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. Esse brilho aí, ó, não serve mais, gente. Segundo a polícia civil, essas drogas, elas estavam escondidas na casa de um adolescente de 17 anos e as investigações apontam que a família dele, olha isso, também estaria envolvida com o tráfico. Os policiais encontraram diversas caixas de papelão com sacos de uma substância branca que era utilizada ali pra mistura da cocaína. Vai saber o que que era esse trem que eles socavam lá na cocaína. A investigação indica que apenas nesse ano o grupo teria comprado cerca de 300 mil reais desse produto. A suspeita é de que a família armazenava a substância pra um possível laboratório de drogas. O adolescente de 17 anos foi apreendido e o padrasto dele de 23 foi preso e as investigações, claro, continuam.